Então nós temos que começar a se conscientizar que quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que começar a se preparar e se preocupar para que isso aconteça. Como é que a gente faz? Primeiro, adquirindo conhecimento. Pensei eu, 30 anos como chefe de cozinha de comida mediterânea. Beleza. Aí eu amanhã de manhã acordo e digo assim, pronto, agora a partir de hoje eu vou preparar comida árabe. Aí lá vou eu começar. Já pensou? Mas eu me acho o cara porque eu tenho trabalho, 30 anos, trabalho na cozinha como chefe de culinária mediterrânea. Então eu sou o cara. Eu sou o cara que tem que pegar as roupas dele, as coisas dele e voltar para casa e ficar bem quieto. É assim que eu sou o cara. Cada macaco não sou galho, não é? Se você tem um conhecimento, siga o seu conhecimento. Se você tem um interesse, siga o seu interesse.